2, 1, 2, 3, 4, 5 A Terra anda louca, doente. A natureza louca, zangada. E os homens? Alguns andam loucos, cada vez mais loucos. Muitos, arrastados por a loucura de alguns, loucos também. Poucos, muito poucos. Os que tentam acabar com a loucura de tantos A natureza louca, zangada, traz-nos terramotos, furacões, secas, inundações Morte, miséria, tristeza, destruição Os homens loucos a ignorarem a natureza A sonharem com guerras, mísseis, bombas Morte, miséria, tristeza, destruição Muitos a sofrerem a loucura da natureza Muitos arrastados pela loucura de alguns A sofrerem, conformados, o destino de morte, miséria, tristeza, destruição Poucos, muito poucos Vozes coais e naldivas Clamam e lutam com o fim da loucura Loucura que enlouqueceu o homem e levou à loucura da terra Mas acreditam, eu acredito Que um dia algo arrastará para longe A energia negativa que leva à loucura Os homens e a sua terra Uma luz brilhante de energia Restituirá à terra e aos homens A paz, a alegria, o consenso Esses poucos acreditam Eu quero acreditar Aplausos Aplausos Aplausos